É o canal Use 2 quilos de carne seca daquelas bem seca mesmo 2 quilos de farinha de mandioca crua Cheiro verde E uma colher de alho moído Comece cortando a carne seca em pedaços bem pequenos Lave bem em água corrente Numa panela grossa, coloque água fria e os pedaços de carne Adicione então 3 colheres de sal Mexa bem e deixe esquentar Quando estiver formando uma espuma branca Mexa novamente e escorra a água Lave em água fria Repita a operação até formar a espuma novamente Muito cuidado, porque a água não pode ferver Senão a carne vai ficar mais salgada Volte então Apanela para o fogo Adicione a carne seca Meio litro de gordura ou óleo E água até cobrir Deixe cozinhar até amolecer bem a carne Quando estiver fritando Adicione então o alho moído E deixe fritar mais um pouco Pique os cheiros verdes bem pequenos Retire então todo o excesso de gordura da panela E adicione os cheiros verdes Mexa e retire Num pilão, coloque um pouco de farinha de mandioca no fundo E toda a carne fritada Misturando mais farinha de mandioca Só que tudo muito bem Até triturar a carne Vá colocando aos poucos A farinha de mandioca Para ajudar na socagem Vá colocando aos poucos O restante da farinha de mandioca Para ajudar a socar Depois de socado Coloque numa vasilha grande E termine de desfiar a carne Soltando as que ficaram empelotadas Os tropeiros e caipiras Apreciavam esta paçoca com café Logo de manhã É um canal É um canal E aí